Wesleyana, juventude Wesleyana, ah, ah Wesleyana, juventude Wesleyana, ah, ah Águas pra correr Caminhos a trilhar De vida pra viver Ah, ah, ah Wesleyana, juventude Wesleyana, ah, ah Wesleyana, juventude Wesleyana, ah, ah A vida aqui na terra Não toca de sabor Mas Deus chamou você Para dar o amor a quem precisar Quem precisar Precisar Wesleyana Lembra-te Lembra-te Só lembra-te Do Criador nos dias da má cidade Antes que venham Os maus dias E chego neles a dizer Não tenho contentamento Wesleyana, juventude Wesleyana, ah, ah Wesleyana, juventude Wesleyana, ah, ah Wesleyana, juventude Wesleyana, ah, ah Wesleyana, isso é juventude Wesleyana, ah, ah Wesleyana, isso é juventude Wesleyana, ah, ah, Wesleyana, juventude Wesleyana, ah, ah, Wesleyana, isso é juventude